Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento. E agora sim, bora pro vídeo! Em Cyberstorm Access, teremos um novo deck chamado Nemurelia. E também suporte para Infinity Track, Libromancer e para o Parque de Diversão do Arlequino. Nesse vídeo, vamos conhecer todas essas novidades. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum lançamento. E segue nas redes sociais Zuba TCG pra acompanhar todas as novidades. E agora sim, bora pra lista! Vamos começar com um novo deck Nemurelia, que é baseado no pêndulo Sonhadora Nemurelia, cujos sonhos se manifestam como um mundo temático de doces e sobremesas. Ela é uma fada de luz de nível 1, escala 8, com 0 de ataque e 1500 de defesa que diz... Efeito Pêndulo Uma vez por turno, você pode colocar uma magia contínua Nemurelia do seu deck ou cemitério com a face para cima no seu campo. E se isso acontecer, adicione esse card ao deck adicional com a face para cima. Você não pode invocar por invocação especial Sonhadora Nemurelia no turn em que ativar esse efeito. Efeito de monstro não pode ser invocado por invocação normal baixado. Deve ser invocado por invocação especial do deck adicional com a face para cima, ao não ter nenhum card em seu deck adicional, exceto a Sonhadora Nemurelia. Você só pode invocar por invocação especial uma Sonhadora Nemurelia uma vez por turno. Se esse card for invocado por invocação especial, você pode banir até um card que seu oponente controla e ou no cemitério dele com a face para baixo, para cada 3 de seus cards banidos com a face para baixo. Em seguida, embaralhe cards banidos com a face para baixo no deck igual número de cards banidos por este efeito. Ela está tendo seus bons sonhos Nemurelias, representando por essa magia normal que tem esse efeito. Adicione o monstro Nemurelia do seu deck à sua mão. E depois, se você tiver uma Sonhadora Nemurelia com a face para cima no seu deck adicional, seu oponente não poderá ativar cards ou efeitos quando um ou mais monstros Nemurelia forem invocados por invocação normal especial nesse turno. Você pode colocar esse card do seu cemitério no fundo do deck e depois escolher uma Nemurelia Sonhadora que você controla. Adicione-o ao seu deck adicional com a face para cima. Você só pode ativar uma Bonsonhos Nemurelia uma vez por turno. Ela está dormindo e sonhando dentro da magia contínua, a Torre da Bela Adormecida de Nemurelia, que tem esse efeito. Você pode banir 2 cards virados para baixo do seu deck adicional com a face para baixo. Adicione 2 monstros Bista de nível 10 com nomes diferentes do seu deck à sua mão. Você não pode invocar monstros por invocação especial do deck adicional no turno em que ativar esse efeito, exceto Monstros Pêndulo. Você só pode usar esse efeito de Torre da Bela Adormecida de Nemurelia uma vez por turno. Se um ou mais monstros Nemurelia que você controla seriam destruídos em batalha ou pelo efeito de um card do oponente, enquanto você tiver a sonhadora Nemurelia com a face para cima em seu deck adicional, em vez disso você pode banir um card com a face para baixo do seu deck adicional com uma face para baixo. Agora vamos conhecer os defensores dessa torre. O Defensor dos Sonhos de Nemurelia é uma Bista de Luz nível 10 com 2.500 de ataque e 2.000 de defesa que tem esse efeito. Se você tiver um monstro pêndulo com a face para cima no seu deck adicional, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Você só pode invocar por invocação especial Defensor dos Sonhos de Nemurelia ou Raelier uma vez por turno dessa forma. Se você tiver uma sonhadora Nemurelia com a face para cima em seu deck adicional, efeito rápido. Você pode banir um card virado para baixo do seu deck adicional com a face para baixo. Esse card ganha 500 de ataque para cada monstro que seu oponente controla atualmente até o final desse turno. Você só pode usar esse efeito de Defensor dos Sonhos de Nemurelia ou Raelier uma vez por turno. E tem o Defensor dos Sonhos de Nemurelia, Coltê. Uma Bista de Luz de nível 10 com 2.000 de ataque e 2.500 de defesa que diz Se você tiver um monstro pêndulo com a face para cima no seu deck adicional, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão. Você só pode invocar o Defensor dos Sonhos de Nemurelia, Coltê, por invocação especial uma vez dessa forma. Quando o seu oponente ativar um card ou efeito que tenha como alvo um ou mais cards Nemurelia que você controla, enquanto você tiver uma sonhadora Nemurelia com a face para cima no seu deck adicional, efeito rápido. Você pode banir um card virado para baixo do seu deck adicional com a face para baixo. Negue a ativação. Você só pode usar esse efeito de Defensor dos Sonhos de Nemurelia, Coltê, uma vez por turno. Como puderam ver, Nemurelia é um arquétipo focado em adicionar a sonhadora Nemurelia ao extra deck virado para cima, e banir cartas do seu extra deck com a face para baixo para ganhar vantagem, invocar os seus monstros por especial, e utilizar efeitos de remoção para limpar o campo do seu oponente. Agora vamos falar dos novos suportes para decks importantes do jogo. O Earth Machine vai ganhar o Infinite Track Hold Roller, uma máquina de terra de nível 5 com 2 e 100 de ataque e 2 e 100 de defesa, que diz Se um ou mais monstros máquina de terra foram oferecidos como tributos ou banidos com a face para cima, você pode invocar esse card por especial do seu cemitério. Se ele estava lá, quando o monstro foi oferecido como tributo ou banido, ou da mão mesmo que não. Mas bana-o quando ele deixar o campo. Você só pode usar esse efeito de Infinite Track Hold Roller uma vez por turno. Um monstro exige, cujo tipo original é máquina e tem esse card como matéria, ganha esse efeito. Monstros com a face para cima que seu oponente controla, são alterados por a posição de defesa, e também perdem mil de defesa. A nova face da diversão de Arlequino, será algo como Arlequino, o dominador da diversão, que tem esse efeito. Se você controlar um monstro de diversão, você pode invocar por especial esse card da sua mão, e depois adicionar uma Rostos Familiares da diversão do seu deck ou cemitério à sua mão. Durante o turno do seu oponente efeito rápido, você pode escolher um outro monstro de efeito no campo, embaralhe esse card no deck, e se isso acontecer, invoque por invocação especial um Arlequino, o administrador da diversão do seu deck. Em seguida, mora o ataque do monstro-alvo para zero. Você só pode usar cada efeito de Arlequino, dominador da diversão, uma vez por turno. E pra fechar, o Libromancer vai ganhar uma nova magia contínua, chamada Origem Libromancer, que tem esse efeito. Quando esse card for ativado, você pode baixar uma magia ou armadilha Libromancer diretamente do deck, exceto Origem Libromancer. Os monstros Ritual Libromancer que você controla ganham ataque igual ao seu próprio nível, vezes 100. Se um ou mais monstros ritual forem invocados por Invocação Ritual no seu campo, você pode escolher uma magia ou armadilha que seu oponente controla, destrua-o. Você só pode usar este efeito de Origem Libromancer uma vez por turno. Você só pode ativar uma Origem Libromancer por turno. E essas são as novidades das Cyberstorm Access. E aí, o que achou dos novos suportes e do novo deck? Comente aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos pra ajudar o canal. Se você quiser e puder, considere virar membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.